Ai, eu amo você Miei é, miei é Meu bem querer Ai, conhece? Nossa, conhece? Ai, que agudo Ai, gente, que beleza O que você quiser, cara? Dentro do meu carro, transito no carro Isso é um troca 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 E que você pagou a conta Isso é um troca 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 Aqui é o Bruno Santos Eu sou a Cláudia Leite Ela veio do meu lado E também parou Parecia um sonho E aquele anjo Coisa de cinema Fenomenal Ela achou um bíblio Perguntei seu nome Ela sorriu Quando ia me dizer O farol abriu então Eu entrei na contramão Eu fiz bem Não alcancei Agora eu não sei Eu não sei seu nome 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 Mas você deu uma Isso é um show de horrores Todo mundo desafinado aí É o rei do bomba Por que? É o caminho É o caso Tá gravando Tchau, tchau.